do Brasil. Sentir na Comissão de Direitos Humanos, em legislação participativa, que ali era uma trincheira na defesa dos direitos humanos e os direitos sociais. Por isso, senhor presidente, fiquei satisfeito quando esse ano o Partido dos Trabalhadores me indica para voltar à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Três acontecimentos na condição das políticas de direitos humanos me deixaram otimista. O primeiro foi ouvir da primeira mulher eleita presidente do Brasil quando ela disse para o mundo que os direitos humanos são inegociáveis, sendo um dos pilares da sustentação da nossa democracia. O segundo foi a notícia da indicação da minha amiga e deputada federal Maria do Rosário para o cargo de ministra dos direitos humanos. E, por fim, a parceria que teria no Parlamento com a deputada federal Manuela Dávila, que lá na Câmara é presidente da Comissão também de Direitos Humanos. Afinal, defender os direitos humanos é um caminho diário nas nossas vidas. É a proteção do indivíduo com o olhar nas pessoas, com o olhar na humanidade. A cada batalha travada, vencida ou não, as lutas e os desafios se renovam. Eu sou daqueles que não acreditam em derrotas. Acredita que, muitas vezes, nós não atingimos aquilo que gostaríamos, mas estamos acumulando energia para a segunda batalha e na busca permanente dos direitos para todo o nosso povo e para toda a nossa gente. Enfrentamos as peleias sempre de coração e alma aberta, com a mente muito tranquila. Eu digo, às vezes, que nem todos compreendem o significado e a importância dos direitos humanos. Mas aqui eu me socorro ao que disse Maria Victoria Benevides. Disse ela, direitos humanos são aqueles direitos comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo, classe social, religião, etnia, cidadania política ou julgamento moral. Direitos humanos são aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser humano. Independem do conhecimento formal dos poderes públicos, por isso são considerados naturais ou mesmo acima e antes das leis, embora devam ser garantias que estão asseguradas por esses mesmos.